Apóstolo, o senhor falou aí sobre a sua chegada na Igreja Católica, participou lá, mas eu penso que quem esteve nesse mundo de horror, foi lá no abismo mesmo, foi nas profundezas do mundo de horror, tem que haver um encontro, uma experiência marcante com Deus para viver essa metanoia, mudança de mente, mudança de atitude e vencer agora as tentações do mundo, vencer agora as propostas que o mundo oferece. Eu acredito que a pessoa que foi do mundo de horror, sem uma experiência sobrenatural com Deus, é difícil dela conseguir viver uma nova vida. Vamos lá. Eu passei pela Igreja Católica, eu me converti em 2008. Detalhe, isso aqui não quer dizer que a pessoa estando na Igreja Católica não significa que ela não tenha tido experiência com Deus, porque tem pessoas que teve a sua vida mudada através da Igreja Católica. Teve, teve. Vamos lá. Em 2008 eu me converti, até um amigo que saiu da Igreja Católica, se converteu primeiro que eu, e ele fez uma reunião, uma célula, na casa dele, e eu tinha montado a minha primeira empresa em 2006, em 2006 eu montei uma empresa, final de 2006 para 2007. Nossa, foi um ano assim, muito bom, 2007. Ganhei muito dinheiro. O nome da minha empresa era Black System, Sistemas Preto. Eu trabalhava com sistema de segurança, alarme, câmera, portão eletrônico. Combina com o autor, né? E aí... Cancelado. Você é cancelado agora. E aí, meu pastor, eu... Poxa, eu ganhei muito dinheiro, porque era algo diferente, né? Só que eu deslumbrei com o dinheiro, né? Porque o dinheiro deslumbra a gente. E eu achava que o que tinha na conta era meu, e o que era de limite também era meu. E foi indo, e eu... Só gastando, gastando, e troca de carro ali, pega carro lá e não sei o quê. Ao ponto de eu me meter com os agiotas, né? Fiquei devendo os agiotas, e eu já não sabia mais o que fazer. Eu estava assim... Não sabia mais. Eu já estava vendo a hora de ter que voltar para aquela vida que eu lutei tanto para sair. Porque os agiotas me cobravam, me ameaçavam, queriam me matar. E eu tinha aquele pensamento, não, eu não vou morrer, então se eu não vou morrer, eu vou matar. E daí esse meu amigo me convidou para ir em uma célula. Vamos lá escutar uma palavra? E eu falei, ah, eu não tenho nada a perder, já estou destruído, eu fui. E chegou lá, ele pregou uma palavra. Nossa, aquela palavra falou muito comigo aquele dia. Foi no dia 13 de setembro de 2008. Falou muito comigo aquela palavra. E ali eu decidi receber Jesus no meu coração. Só que agora de verdade. Apesar que ele já tinha me aceitado. E eu recebi Jesus ali, num encontro com alguns irmãos. só que as dívidas continuavam. E eu fui para São Paulo. Porque eu não queria fazer nada errado, então eu voltei para onde eu morava. e lá eu caí numa depressão. Imagina, um camarada igual eu, desse tamanho, sol rachando lá no Guarujá, e eu em depressão, trancado, chorando debaixo da coberta. E foram quase três meses chorando. Todo dia. Minha mãe não sabia mais o que fazer. Minha mãe não morava aqui ainda, em Santa Catarina. Minha avó não sabia mais o que fazer. E daí o meu primo, que hoje mora em Joinville, meu primo falou assim, cara, eu posso trazer o pastor da igreja aqui, que é o congrego, gente boa. E trazer ele aí, pô, tu gosta de violão, vamos fazer umas cifras, tal. E eu, ah, vem, cara. E eles foram lá. Isso foi novembro, novembro. Novembro para dezembro. Eles foram lá. E daí ele começou, conversou comigo, me deu uma palavra. E eu, na verdade, o que eu queria mesmo era tirar a minha vida. Essa era a verdade. O que eu queria era me matar mesmo, porque eu já tinha saído da droga, já tinha vencido tudo aquilo. E agora eu estava com um monte de problema. Tudo de novo. E daí eu falei, isso aí não tem mais jeito. E a minha família ficava muito em cima, porque eles sabiam que eu queria fazer algo. Então, meu primo, pela segunda vez, foi lá com esse pastor. Só que daí foi num dia que a gente não combinou. Ele apareceu. E ele falou assim, cara, eu quero tocar um hino que Deus colocou no meu coração. E ele começou a tocar Regis Danese. Entra na minha casa. Está bem alta nessa época. Entra na minha vida. E naquele momento foi como se uma luz aparecesse. Naquele momento uma luz apareceu e eu falei, pô, eu não posso desistir. Voltei para Santa Catarina. Procurei os agiotas, as pessoas que eu devia. Falei, olha, eu não tenho como pagar. Mas se vocês me matarem, vocês não vão receber. Comecei ali a minha conversão. Trabalhava de noite numa empresa, das 10 da noite às 5 da manhã. E trabalhava de dia com o meu negócio. Para poder pagar todo mundo. Consegui pagar todo mundo. Comecei a minha caminhada de fé. Fui fazer teologia. Fui aprender da Bíblia. Orar no monte. Tudo isso. Eu fiz tudo isso durante muitos anos. Até 2015. 2016. Até 2016 eu pregava. Eu fazia de tudo. Só que eu era muito religioso. Desde quando eu me converti, eu era religioso ao extremo. E a religião, ela coloca você em níveis muito críticos. E eu era extremamente religioso. Eu era daquele que andava com calça social, chinelo de dedo. Combinação. Eu era religioso ao extremo, meu pastor. Só usava gravata. O religioso, ele é tão crítico que nem ele consegue... Sem gravata, você vai para o inferno. Ele é tão crítico que nem ele consegue alcançar o nível de santidade que ele deseja. E aí, eu me envolvi com uma pessoa. Eu me envolvi com uma pessoa e acabei sendo traído. Foi um casamento assim que... Acabou com a minha vida mesmo. E naquele momento, eu fui abandonado. Fui abandonado pela igreja. Eu fui colocado em disciplina. Graças a Deus, eu cumpri tudo. Fui colocado em disciplina por conta do divórcio? Sim. E daí, eu fiquei perdido de novo. Perdido de novo. Aí, eu me envolvi com uma outra pessoa, que também não deu certo. Falei, caramba. Pô, eu saí da droga, eu resolvi mudar de vida, mas eu não dou certo com ninguém, cara. E daí, eu falei que sabia de uma coisa? Eu vou procurar um lugar para me congregar. E lá eu vou sentar, lá eu vou ouvir, lá vou ser ministrado, vou começar do zero. e fui para um lugar congregar. Estou lá, já estava uns seis meses lá. E foi quando eu conheci a Andréia. Eu já conhecia ela desde 2009, mas a gente nunca teve nenhum contato, se encontramos em alguns lugares, mas... E daí, um dia, eu estava lá com a minha filha, uma outra filha que eu tenho, eu ia nos cultos com ela, e daí encontrei a Andréia. Ela, pô, imagina, uma igreja lá de quatro mil pessoas. Você não encontra as pessoas assim. Mas a gente acabou se encontrando. Ela, tu congrega aqui? Eu falei, eu estou congregando aqui agora, já estou aí seis meses, tal. Pô, que legal. Ela estava lá há sete anos, ela congregava lá já há sete anos, né? E... conversamos ali, tudo certo, tal. Depois de... alguns dias, né? A gente voltou a ter um contato, aí ela conhecia algumas pessoas, me trouxe para o grupo, e até então a gente não tinha nada, né? Éramos amigos, saíamos junto com uma galera que já era acima dos 30 solteiros, né? Solteiros acima dos 30. Solteiros acima dos 30. E... Poxa, chegou ali uma época que a gente marcou para ir numa pizzaria, essa história é bem bacana, que é a história minha e dela. A gente marcou para ir numa pizzaria, todo mundo. Chegou na hora, todo mundo deu para trás, era a inauguração da pizzaria de um amigo meu. Todo mundo deu para trás, ela trabalhava no salão de cabeleireiro, e daí eu chamei ela no privado, a gente conversava com todo mundo no grupo, eu chamei ela no privado e falei, e daí? O pessoal não vai, ela falou, não, eu vou. Falei, ah, eu também vou. Então vamos nós dois. E daí a gente marcou, eu fui lá. Eu acho que foi ela que falou para o pessoal, não ia saber? Ela entrou em contato, não vai não, deixa só eu e ele. Aí a gente, não, pior que não. Aí a gente foi. É que tu não sabe. Não, eu vou chegar numa parte aqui. É que ela não quer aparecer, entendeu? Mas eu vou chegar numa parte aqui, que você vai dar risada. Começamos, fomos para lá, comemos pizza, demos risada, fui levar ela em casa. Chegamos lá na casa dela, ficamos mais umas duas horas na frente do portão, conversando. E papo, e papo, e papo. Daí no final, para ir embora, a gente foi se despedir, daí eu tentei dar um beijo nela, ela virou o rosto. Ela sai para lá. Aí eu, poxa, né? Amém. Amém. Pegou dois para subir, papai. Falei, amém. Aí, eu falei, poxa vida, né? Mas, porque ela foi a única mulher que, depois de muitos anos assim, meio que me rejeitou. Aí eu falei, poxa, que é isso, cara? Foi estar repreendido. A única mulher que rejeitou o negão daí. Essa história, ela sabe. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou falar sobre isso, que é interessante. E daí, eu falei, não, eu vou ficar com ela. Aí virou uma obsessão aí. Aí eu orei, tal, cheguei para ela um dia, né? Ela se ligou que eu quis dar um beijo nela, mas ela, né? Daí ela, não, mas você não é a pessoa que eu, né? O estereótipo de homem, tal. Ditado popular, ela não gostava de preto. É mesmo? Não gostava de preto. Racista, não gostava de preto de jeito nenhum. E aí eu falei, ah, mas tu vai ver. E aí fui, ela não gostava, eu não era um estereóptico de homem que ela queria, mas ela gostava de conversar comigo, meu papo era bom. Ah, lábia. Entendeu? O varão tem muita lábia. Que isso, varão, varão labiudo? E eu tinha conversa. E ela gostava, e nós ficávamos às vezes até duas da manhã, conversando e tal. Até que, né, demos o primeiro beijo, e daí eu falei pra ela, eu não quero namorar, eu quero casar, porque eu já quebrei a minha cara, muitas vezes. Eu me converti de verdade, e eu não tenho medo nenhum de falar isso, todo mundo sabe, que congrega comigo, eu me converti de verdade depois que eu casei com ela. Na verdade, ela foi... Só se converteu depois que você casou com ela? Depois que eu casei com ela. Ela foi a minha remidora.